Fala galera aqui é o Bucky e trazendo mais uma novidade aí galera sobre Kimetsu no Yaiba É isso mesmo, a segunda temporada ela foi confirmada Mas infelizmente ainda não foi passado aí a data de estreia Possivelmente teremos aí no segundo semestre desse ano É isso mesmo, segundo semestre de 2021 Mas também a grande novidade galera, além da confirmação aí da segunda temporada Para o segundo semestre, possivelmente segundo semestre desse ano É aí o trailer exclusivo em HD aí da segunda temporada É isso mesmo, eu vou deixar aí o primeiro link da descrição aí No caso é um canal do YouTube que eles postaram Infelizmente ainda não está legendado Mas assim é muito interessante, é em torno aí de um minuto de trailer Eu achei aí outro canal no YouTube que tem aí no caso a legenda Mas eu não achei muito propício da legenda que eles fizeram Eu vou esperar uma legenda assim, digamos, entre aspas, mais oficial Para estar compartilhando com todos vocês Então, como eu tinha falado antigamente galera, em torno do dia 13 ou dia 14 Teria aí no caso, digamos, entre aspas, uma reunião a respeito sobre isso É isso mesmo, a respeito sobre a segunda temporada aí do anime E está muito interessante, pelo que eu vi do trailer galera, eu vi aí umas 10 vezes E com isso eu vou deixar imagens também aí nesse vídeo do trailer Que está aí disponível novamente no primeiro link da descrição E galera, o segundo link da descrição é o grupo do WhatsApp aí do canal do Bucky Beleza? Eu conto aí vocês entrando lá e conversando com o pessoal que é um grupo muito interativo E o pessoal lá do grupo recebeu em primeira mão aí galera, esse trailer Então, todas as novidades que eu tenho, antes de passar no canal, eu passo lá no grupo Então, entra lá no grupo galera, vai estar ajudando também bastante E o que eu quero falar galera, assim encerrando o sétimo arco É isso mesmo, o sétimo arco que seria aí o filme Iniciando agora o oitavo arco É isso mesmo, o oitavo arco, o distrito do entretenimento Que vai ter aí o pilar do som, o Zui Teng E é uma temporada, digamos, um arco muito, mas muito, muito incrível Você se pergunta, Bucky, mas no caso a segunda temporada não seria o filme não A primeira temporada, ela se encerra no sétimo arco Que seria aí no filme, é isso mesmo Então, a primeira temporada, ela se encerrou no filme Começando agora a segunda temporada Possivelmente a última, aí no distrito do entretenimento Com o pilar do som, o Zui Teng Então galera, o vídeo de hoje foi mais informativo Foi mais pra falar do trailer que estamos agora disponível O primeiro trailer, possivelmente teremos aí mais dois trailers Que seria o do meio e o último assim pra estar finalizando E também o lançamento aí do oitavo arco Beleza? Então eu conto com o like de vocês Com o comentário e com o compartilhamento Que vai estar me ajudando muito E você que não é inscrito galera, se inscreve aí, beleza? E nos comentários, comenta aí o que vocês esperam E o que vocês acham aí desse oitavo arco Ou melhor também, podendo dizer, a segunda temporada Então com isso galera, eu vou ficando por aqui Um abraço do Bucky, até o próximo vídeo e tchau tchau E aí